Seguinte mano, tamo aqui no Dual Linkzão do sucesso, e é isso aí, mais um dia que se inicia e mais um nerf que se aproxima. É moleque, o dia chega pra todo mundo e dessa vez chegou pra eles né, os temíveis, os primeiros e únicos peludinhos dos peluguéis. Aqui ó, nos avisos do game né, aqui na implementação de cards proibido e em habilidades. Então, chegou o nerf para o deck de peluguel, para habilidade agressivo que né, tava rodando em tudo mano. Porque hoje em dia tá mais fácil você chamar monstros de nível 5 e mais, realmente tava bem estranho. Ah nerf para o reiniciar, então vamos usar todo mundo aqui o agressivo né, então foi show aqui ó. Habilidade, balancionamento foi isso aqui e tal, mudamos aqui, resumindo, resumindo. Agressivo funciona da mesma forma que sempre, porém vai passar a afetar apenas os seus monstros de nível 5 ou mais. Não vai dar mais aquele buffzinho também nos monstros de nível 4 ou inferior, só de nível 5 pra cima. Da mesma forma, tem um monstro de nível 5, vai poder ativar a habilidade, 300 de ataque. Dois monstros, 600 de ataque, 3, 900. E aí esses pontos vai para todos que sejam nível 5 ou maior. Antes ia para todo mundo ali no seu campo, e aí isso aí que ficava brabo né. Os peluguelzinho por exemplo, ficava com um bicho bobo demais ali de 2,800 né. Se não tivesse também a Wii, ia distribuindo ainda uns danos escroto ali para os bichinhos que eram fracos. Daí era OTK na certa, então pra mim foi muito justo isso. E essas mudanças serão obrigatórias mesmo no dia 29 de agosto de 2018. Quando a versão né, a gente atualizar para 2.10. Eu achei que depois da 2.9 seria a 3.0 né, mas os caras estão dando uma enroladinha ali. Enfim, vai passar a estágia disponível ali a partir do dia, por volta de dia 21 e dia 24 né. Beleza, mas obrigatório só mesmo a partir do 29. Pra mim isso vai ser show. E provavelmente a mesma coisa que com os cards que entram na lista de proibidos e limitados. Que né moleque, Dina, o herói de Peluguel, limitado a 1. Você só pode ter um dele no seu deck e você não vai poder ter mais outros cards que também sejam limitados a 1. Que no caso de Peluguel não tinha nenhum não mais né. E aqui ó, Dompa, o atirador de Peluguel, semi-limitado, tá a 2 agora. Então só 2 dele no máximo no deck. Talvez foi por isso que eles não deixaram o Dina a 2 também. Porque senão você ia ter que escolher de um a cada e tal. Enfim, um não afeta o outro ali. Mas só pode ter no máximo 2 Dompa agora no deck. E também você não vai poder ter mais de 2 cópias de cards semi-limitados. Mesmo que se forem outros tipos no mesmo deck. Por exemplo, controlador de inimigo. Ou você vai ter 2 Dompa, ou 2 controlador de inimigo, ou 1 Dompa e 1 controlador. Por aí vai né. Daí, o bebê tigre Amazonas também, também tomou. Amazonas também tomou um nerfzinho né. Então os decks top lá mano, tão tomando assim porque eles tão dominando muito velho. Tá né, só esses decks aí, perde a graça da parada. Enfim, aqui ó, esse card se tornará limitado pra reduzir a dominância em duelos de decks com muitos monstros de Peluguel e muitas vitórias no meta-jogo tá. Beleza, sobre Amazonas. Esse card se tornará semi-limitado por ser um monstro fácil de invocar por invocação especial da mão ao cemitério. O que pode facilitar, que pode facilmente assumir a posição dominante em decks de Amazonas com muitos monstros. Sim, fora também né, nos sincrozinhos que pode chegar, Amazonas era um dos decks que eu cotava ali pra ser bom também, pra fazer um sincro boladinho. Falando nisso, eu tava trabalhando num vídeo em que eu ia mostrar, tentar mostrar né, na medida do possível, os melhores decks do Duel Links. Que seriam úteis lá na era do sincro. Então, se tiverem interesse já comentem aí né. Enfim, e no deck de Amazonas né, sabemos já que a trap lá né, da investida já tá semi-limitada também. Então, causado as trap, não vai poder usar nenhum tigrinho. Ou um tigrinho e uma trap, mas a trap é o card principal né, já tava nerfado. Tem a princesa que puxa ele, mas com dois assim. Então, acho que o tigrinho dançou. E aí, tem gente que não usa o tigrinho, mas tem gente que usa mano. Porque o bichinho é muito bom mano, ele tem coisas lá que usam né, de monstros em campo pra chamar outros e tal. E é um banimento extra também, é um card muito útil, te dá muito mais vantagem do que desvantagem. E mano, adivinha só mano, ainda bem que eu não consegui, que eu tava pra lá, eu já comecei a montar aqui meu vídeo, a série que eu ia fazer né. Que é começando uma conta nova, usando as nossas próprias dicas e tal, do meu vídeo lá de guia inicial né. Conta nova é mais legal também pra mostrar melhor pra galera como é que vai fazendo ali no início do game. Até pra matar uma saudade também, eles tem aquela nostalgia do comecinho né. Mas eu tava começando, aí eu tinha que fazer montar um deck. Nesse meu último guia, eu recomendava o deck de alien. Eu ia, vou fazer uma conta inicial, eu vou até montar um de alien. E eu ia mencionar no vídeo, que na época do meu guia, eu falei o deck de alien que era o melhor. Mas hoje em dia, tá sendo o Peluguel. Então né, já sabem, eu vou mostrar alien aqui, mas façam de Peluguel. E mano, o vídeo já saiu hoje, já pensou falando isso rapaz, daqui a pouco o bicho é nerfado. Porém, porém, esse vídeo aqui ia ficar bem pequenininho né. Eu acho que eu vou mostrar, vamos montar um Peluguel aqui da forma no nerf lá né. Depois do pós nerf, e ver se ainda é bom. Que a gente vê né, se ainda é um bom deck pra iniciantes. Bora ver, bora ver. Beleza, usam muito o agressivo né. Eu já não usava, usava com a Ixu, porque eu queria habilidade com ela lá, mas não consegui nunca. Então acho que eu vou mudar a estratégia. Vou substituir um agressivo, pelo laço que une. Que vai dar 300 pra geral. Se tiver 3 monstros em campo, então né, pra manter a mesma vibe lá. E agora os cards mano. Esse cara aqui tá a 1 né. O bom é que eu só tenho 2 também né. Então pra mim, pra mim vai até bom, quando eu não preciso até do terceiro, nunca mais. Esse malandro aqui, tá a 2. Beleza, um dele, um do outro. Não temos controlador de inimigo aqui, nem nada que seria né. Semi-limitado também. Com isso, eu colocaria aqui mais um Sil, porque ele é muito bom pra fazer né. Aquela estigância toda ali do esquema. Pô, mas o Diner é muito bom né. É porque ainda bem que eles nerfaram agora, que não tem mais aqueles decks que usam muitos cards do cemitério. Sei lá, o Silvestre, o Spellbook né. Usa coisa do cemitério ali, que esse cara aqui era muito bom. Hoje em dia, como quem tá nominando é ele mesmo, não usa muita coisa do cemitério. Fazer o que? Enfim, então eu vou botar o que? Mais uma dessa aqui, da Batedora, que é a irmãzinha do Dompa, que não pode agora. Olha lá, bonitinho né. Inclusive mano, um parceiro aí que eu gostava muito do canal dele. Tava um tempinho sem fazer, voltou a fazer vídeo embrasado. E já voltou também mostrando umas histórias aí dos Peluguel. Que aí eu descobri rapaz. O Dompa aqui é irmão da Rikon, que eles são igualzinhos, fica ali no navio voador. Mostrou a historinha aqui né, muita gente já conhece também, me recomendava. Mas quando me recomendaram eu já conhecia rapaz, que assim papum. Aqui nada mais nada menos que o mano Zubatata. Ele faz uns vídeos shows aí, contando histórias aí né, do universo de Yu-Gi-Oh. Me amarro nos vídeos desse cara. Então vou deixar também o específico aqui de Peluguel na descrição desse vídeo. Fortaleceu o cara lá, vamos dar uma passada. Então beleza, fizemos essas mudanças rápidas aqui. E enfim, eu tiraria talvez uma Wiz né, por mais um bit aqui. Como eu não tenho, beleza. Talvez também essa mina aqui em três né. Não tem muitos aqui que colocam coisa virada pra baixo. Mas a gente vai dar sorte e vai dar bom isso aqui. Enfim, já que eu mudei, eu tirei também um terceirinho desse Perturbação aqui. Eu vi aqui poucas vezes eu usava né, lembrei disso aqui. Então tirei um dele ali, botei um Trunaidão. Por que não né, lidar com as defesas aqui. A gente com essa avetão tá cheio dessa mulherzinha aqui. Mas acho que um Trunaid né, nunca é demais. Vamos testar esse negócio aqui rapaz, vamos testar esse negócio. Eita macoso, somos primeirão, beleza. É, é, talvez eu também tirasse uma terceira daquela batedora. Colocasse mais alguma magia ou armadilha ali né, que fosse mais nervosinha. Mas a gente consegue, vamos lá. Vai tu. É rapaz, você vai enfrentar um Peluguel. Desculpa aí, mas é um Peluguel. Primeiro e único Pelugelson. Vai em posição de defesinha né, porque é bem chatinho esses caras aqui. Agora a gente não tem muitos Dina né, pra nos protegermos. Então, o que sobra é isso mesmo. Deque pra mão, pega a Wiz aqui. Beleza. E já desço ela aqui com o nosso amigo. Pronto, três monstros em campo que com o laço que une já fica naquelas mesmas de sempre. Wiz sim. Beleza, a outra ali nem pede né, não tem nada virado. E simbora. Contigo Macão. Vamos nos que, vamos nos. Botou um Legendary Ocean. No caso que ele aqui é, é uma, uma trapzinha né, talvez. Aquela trapzinha basics. Então, é isso que a gente vai focar em negation. Já botou um bichinho brabo, beleza. Quem mais vai vir aí parceiro? Ah, algozinho virado pra baixo. Gostei. É, vai ser isso mesmo. Porque o Peluguel não chama o mesmo Peluguel né mano. Acho que eu vou comprar esse Peluguel que eu tô precisando. Se eu comprar uma outra trap dessa aqui, aí é derrota. Mas vamos lá. Vem esse tu. Beleza, primeiro vai tu. Acho que eu vou comprar outro Peluguel velho. Eu vou acabar comprando outro Peluguel, mas... Eu vou tirar essa criança aqui. Tirar essa criança aqui. Porque eu não preciso destruir o que ele tem virado pra baixo, porque né. Doideira hein, doideira. Essa magia rápida na sua mão aí hein. Que doideira hein parceiro. Então beleza. Vamos com a gente. É, bichinho bonitinho. Activate skill. Só vamos, só vamos. Acho que não vai dar bom pra esse mago mais não. Se desse aqui, desce o que aqui cara. O bicho desse aqui mesmo né. Fazer o que? É só pra fazer o efeito aqui ó. Ativa o beat. Beleza. Daí a gente busca. Daí a gente busca. Deixa eu buscar rapaz. Me solta rapaz. Deixa eu buscar. Deixa eu buscar que ele tá aqui com a gente ainda. Deixa eu buscar. É isso mesmo que você tá vendo. É isso mesmo que vai acontecer. Tributa. Esse mais fraquinho. Beleza. Opa, opa, opa. Laço que une. E talvez essa criança tenha né. O famoso. O famoso. Aqui ó. Um, um, um. Um desse aqui né. Açoite gravitacional. Faz pra cima. Ele perde ataque igual a sua defesa né. Não precisaria. Mas se fosse outra coisa ali qualquer. Eu podia negar. Eu vou negar. Vou negar. Esse ataque igual só a defesa. Mano, sai dessa rapaz. Sai dessa. Cadê esses cinco curibus aí na sua mão? Vamos nessa é. Passou um. Passou dois. Cabou. Deu na mesma gente. Deu na mesma né. Primeirão contra o chest. Vamos mais uma aqui. Que que eu ainda não tô né. Não tô com certeza aqui de como ficou isso aqui. Mas isso daqui quando é roubado é assim mesmo mano. O bicho toma nerf e ainda fica de pé. Mas esse nerf foi planejado pra isso também né. Pro troço não ficar também inutilizável. Igual um, 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 um Silvestre da vida. Tá, tá, tá bem da hora ainda de ser ousado. Desce ele, desce a outro e já tamo feliz né. Nossa senhora, coitado cara mano. Doido pra chamar um ojamim ali né. Acontece meu amigo, acontece. Te chamo o que? Wisda, a gente ganha um ponto de vida. Deixa um espacinho ali né. Vai querer o que cara? Vai tirar as coisinhas, chama coisa pra baixo. É, tô com outro ali na mão também. É, um chama o Dina, um chama o outro. É aí o que a gente precisar, puxa pra mão. Tamo de boas aqui. Então, tô cheio de coisa na mão também. Mas seria legal guardar aquilo ali né. Mas vamos, 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 vamos ficar. Vamos ficar pra próxima. Obviamente que isso que eu não sou né. O exímio jogador de Peluguel. Eu só usei esses decks aqui na hora de fazer o vídeo e depois nunca mais. Falei, nossa, esse negócio é mais pesado do que eu pensava. Deixa quieto. Chamou o Jama Bruno. Partiu pra ataque. Partiu é gol. Beleza, contigo mesmo mano. Eu tô de boa, vou chamar ninguém agora não. Vou chamar ninguém agora não. Na verdade até podia. Vou chamar esse cara aqui, o outro. Aí acabou a partida né. É a vida meu amigo. É a vida cara, desculpa aí, mas né. Às vezes acontece. Chamo o Dina aqui. Posição de atacão. O que não dá pra fazer mais agora é o bloqueio do Dina. Dompa. Destrói isso aqui. Que aí sem o Jama ninguém vai ficar nerfado. Você pra cá. Ativa aqui a habilidadezinha. O cara não pode trigar nada. E vamos tentar agora. Você. Vral. Você. Vral. Continua. Continua no próximo. Continua a mesma coisa. Eita, meu Deus do céu. Então é isso, brother. A Wills continua negando tudo o que ela quer né. Que o oponente pode botar ali você escolhendo bem. Dá pra travar o deck do cara todo desde que tem ela ali já no iniciozão né. Bonitinha, acertadinha. E o Dina diminui um pouco sim o poderzão de ataque né. Mas acho que o principal também é um travamento que dava pra fazer com ele. Que eu disse isso aqui em algum outro vídeo que eu tava fazendo. Não sei onde eu falei isso não. Mas que dois Dina em campo né. Um Dina evita que você ataque outro pelo Gale. Só ele que você pode atacar. Mas quando tem dois. O oponente não pode atacar nenhum nem outro. E fica travado lá. Tem que tirar o Dina de campo ali por algum efeito louco. É um travamento bem chato. Agora não dá mais pra fazer isso. É ficar mais difícil ter ele na mão né. Normalmente vai ter que puxar com ele ou com o Beach. Um negócio envolvente ali na hora. Eu vejo esse cara aqui pra puxar do cemitério pra mão. Pra ter mais combustível. Tompa pra destruir monstro pra cima. Recon, coisinha virada pra baixo. Ainda tá aquela loucura insana de sempre. Mas eu gostei do Nerf. E Andi me dá bastante aqui na variação de apeladiço que dava pra fazer com esse negócio. Mas como viram ali não ficou uma parada inutilizada. Silvestre. Quem você vê utilizando Silvestre hoje mano. Então obrigado Konami. Agradecemos aqui a Konami rapaz. Que ajudou a gente aqui na nossa nobre causa aqui de enfrentar os Peluguel. Enfrentar esses meta aí dominantes. Cês tão maluco rapaz. Cês tão esquecendo de quem a gente tá falando. É da Konami moleque. Não confia nesses caras. Não dá moral pra eles não rapaz. Que mano. É a Konami. Isso aí pode ser simplesmente um plano deles né. Pra continuar perpetuando o que eles estavam planejando ali. De diminuir pacote em pacote grande. Aumentar pequeno. Que é de botar os meta brabão mesmo. Boladão. Tudo em pacote grande né. Que a galera vai gastar mais gema. Vai faltar uns cardezinhos. Vai querer botar um dinheirinho no jogo. Então tá vindo um pacote aí com uns arquétipos aí. Que parecem ser bem poderosinhos. Vamos ver como é que vai ser. Se for aquela coisa apelona que vai dominar o meta. Aí é o caminho que eles tão traçando né. Botar coisa apelona ali. Só em deck em pacote grandão. E esses metazinho maneiro. Que são de pack pequeno né. Mole de montar. Eles vão tentar dar uma dificultada. Ou então uma coisa que também já tava lá nos arquivos do game. Era outro pacote estrutural. Hein. Aquele que só pode com a grana viva. Com a bufunfa. Com os temeras. Com os lulos. E aí não sei né. Vai que eles botam uns 3, 4, 5 cards ali. Apelativo pra caramba. Num pacote estrutural pra geral comprar. O deck que era bom. Apelão. E bem baratinho. Tá sendo nerfado né. Então eu não sei mano. Só o tempo dirá. O deck em si por enquanto tá bom. Tem que esperar a caixa. Tem que esperar o que mais vai vir né. Das coisas novas aí. Por enquanto tá maneiro. Esse não foi pra mim. Não foi um nerf só de nerfar. Foi mais pra equilibrar. Achei legal. Vamos ver se foi o suficiente. Que por exemplo né. Tem coisa que eles já tentaram nerfar assim aos poucos. Que foi a Cyberange. Toma nerf. Tão até hoje nerfando esses bichos. Nunca acaba. Na verdade acabou. Nerfaram umas 3, 4 vezes ali. Acabou. Acabou o Cyberange. Mas é isso aí. Comentem aí embaixo. O que vocês acharam desses nerfs que estão pra chegar. Na habilidade agressiva. No deck Peluguel. No deck Amazona. Vocês acham que esses decks vão sair do meta. Se vão ficar muito fraco. Muito forte. Testei aqui rapidinho. Não mostrei a Amazonas ali. Porque também é só um cardzinho né. Isso aí fica pra depois. O negócio mesmo que tá afetando é o Peluguel. Porque né. Você vai olhar ali dos cards populares no game. Esqueci onde é que dá pra ver isso rapidinho. E basicamente os cards populares é a deck de Peluguel inteiro. Porque né. É o que tá todo mundo usando. Mas o que acharam? Foi justo? Vai sair do meta? Deviam ter pegado mais pesado? Tão com essa malandragem de soltar pacote estrutural de dinheiro? Ou tão com a malandragem de só botar agora meta em pacote grandão? Digam aí o que vocês acham. Além de né. Deixar aquele likeão pra gente. Se inscrever. Não for inscrito. Mostra aí pra rapaziada. Fala aqui. É o Nef. É o Nef rapaz. Cuidado com o Nef. Monta esse deck não. Então mostra aí pra rapaziada. Espalha a palavra pra onde der. E é isso aí. Já já tamo de volta com mais. Vídeo todo dia aqui hein rapaz. Então é isso aí. Valeu. Tamo junto. Até a próxima.